Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero encontrar vocês ótimas, hein? E se não tiver, vambora fazer ficar. Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje é uma super dica econômica, fácil de fazer e linda, gente! É o pompom de flor, tá? Eu fiz ela no bico de pato. Olha que linda, tá? Gasta 2 metros de fita pra fazer o parzinho da número 9 e a número 2 para acabamento. Fiz ela, tá vendo, ó? Na xuxinha, que é linda também. E fiz nesse arquinho aqui, e já tem um outro que eu vou trazer pra vocês, um outro modelinho. Essa daqui é na número 5. Eu fiz essa na número 9, que tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Porque essa coleção tá crescendo muito e eu não vou deixar vocês fora de nenhuma dica. Então, ativa o sininho, hein? Essa daqui tá maravilhosa na número 9 e agora nós vamos trabalhar na número 5, tá? Ó, eu vou trazer essas dicas de acabamento em um vídeo só, gente, porque cada vez que você vai fazer um tipo de acabamento, muda algumas técnicas, tá bom? Cola, tudo mais. Hoje eu vou finalizar com vocês no biquinho de pato, tá? Então, vamos lá! Eu vou tá fazendo esse daqui, o par dessa. Olha que escândalo, gente! Lili, que fitas são essas? Essas daqui são o lançamento, tá? Ó, da Sinimbu. Todas essas fitas aqui estão maravilhosas e todas elas eu trabalhei com a número 5. Essa daqui é a última, a penúltima, mas todas são sucesso. Vamos bora lá aprender? Ficar muito sério. Vamos aos materiais, as medidas, marcações e o passo a passo. Mas antes, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Aqui, ó, eu deixei o biquinho de pato aparecendo, tá vendo? E coloquei um pedacinho da manta, que é essa daqui, ó, tá? E fica lindo, dá a impressão que é até a florzinha maior. Aqui eu não coloquei, tá vendo? Ó, o biquinho de pato ficou bem escondido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó lá. Nesse daqui, eu usei o biquinho de pato 4,5. Coloquei só por baixo, que fica lindo ali. Aqui, eu usei o mesmo bico de pato 5,5, porém, eu não coloquei a manta. E pode ver que ficou lindo, lindo, lindo. Então, eu queria dar essa dica aqui, antes de começar. E agora, a gente já pode ir lá. Vamos lá, material necessário. Eu vou estar colocando, que é opcional, essa manta de strass, tá? Bico de pato 5,5, se você for fazer daquela forma aqui, ó. Se você for esconder, você use 4,5. Um pedacinho de feltro, que você pode desenhar com uma moeda de 1 real, de 3 centímetros, pra cada bico de pato. E a fita número 5, 1 metro. Sendo que, vai ser dividida em duas partes. 35 centímetros, tá? 35 centímetros, peraí. 35 centímetros aqui. Ó, vou focar. 35 centímetros. E um pedaço de 65 centímetros, gente, tá? Cadê? 65 centímetros. Então, são dois pedaços. Fita número 2, pra poder estar encapando o bico de pato. E vamos lá. Agulha, linha, tesoura, cola quente, tá? Eu vou começar pela parte de baixo. Você vai pegar a fita. Esse, essa florzinha, dá pra você fazer também na fita de gurgurão comum. Ainda não cheguei, como eu falei. A minha coleção tá crescendo. E eu tô fazendo com essas daqui ainda, ó. Aqui, eu vou fazer essa dobrinha. Ali, ó. Eu faço essa dobrinha aqui pra trás. Aí, eu entro com a agulha. E vou dando pontos, ó lá. Sempre na mesma largura. Tem quase um centímetro de distância, ó. Eu vou fazendo isso aqui. Eu vou fazer isso aqui na fita toda. Depois de avançar bem, já tô bem no acabamento, tá vendo? Agora, a gente vai dar os últimos pontos, ó. Então, a fita, ela começa por cima, mas ela sai por cima com essa dobrinha, tá? Agora, eu vou pegar aqui, vou arrumar igual uma sainha, tá vendo? Tô segurando de cabeça pra baixo, tá, gente? E vou, ó, fazer isso. A dobrinha tá pra baixo. Tá pra cima, tá? Aí, eu vou abrir aqui, passar a agulha e vou puxar, ó. Agora, eu vou puxando aqui, pra fechar bem, ó lá. Aqui, eu tô trabalhando com linha de pipa, então, eu posso puxar bastante, ó lá. Puxei, gente, ó. As duas pontinhas ficou virada pra baixo. Eu seguro aqui, com a unha, tá? A linha e volto. Aí, venho, subo, ó lá. Dou mais um pontinho aqui, venho pra cá e dou um nozinho aqui, ó, na linha. Prontinho, ó. Ok. Agora, eu vou pegar a cola quente e vou dar uma gotinha aqui, ó. Só pra poder ficar assim, ó. Ok, ó lá. Já posso virar, ó. Que lindo. Agora, nós vamos pro acabamento, tá? Vou dar o feltro. Eu vou passar a cola quente aqui, ó. Prontinho, ó lá. Eu vou fazer isso aqui pra arrumar. Vou deixar aqui secando. Enquanto isso, nós vamos pra segunda, que é pra parte de cima. Nós vamos começar a parte de cima, igual foi feita a parte de baixo, tá, gente? Ó, dobrinha. Sendo que o acabamento é que vai mudar, tá? Eu sempre dou as agulhadas, ó, os pontos na mesma distância, tá vendo, ó? Olha lá. Dessa forma aqui, ó. Ficando assim, vou puxar. E vou fazer isso aqui até o final e volto pra poder mostrar pra vocês. Chegamos aqui no final, deixa eu puxar pra poder mostrar o acabamento pra vocês. Aqui é o mesmo esquema, gente, ó. Eu vou deixar novamente uma pontinha ali, tá? Agora, nós vamos virar de cabeça pra baixo. Vou pegar aqui, ó, a linha desse lado de cá, pra passar a agulha dentro, ali. Passei. Aqui, eu vou mudar, tá? Aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. O ponto. Olha lá. Nós vamos ir fechando e puxando. Ó, desse jeito aqui. Tá vendo? Fechei bem. Agora, eu vou pegar com a agulha e vou costurar essa parte aqui. Ó. Eu vou e volto. Fechando o máximo que eu conseguir aqui, tá? Ok? Ali, ó. Agora, ok. Depois, ó. Feito esse acabamento, eu vou dar uma gotinha aqui. Olha lá. Só pra ficar dessa forma aqui. Vou dar uma seladinha aqui nessas duas pontas. E vou colocar aqui, ó. Agora, eu passo cola quente aqui, tá? E vou colocar bem aqui no meio. Agora, eu seguro aqui pra poder firmar. Olha lá. Olha lá. Eu empurro sem amassar, gente, tá? A fita. Fazendo isso aqui, ó. Olha que lindo que fica, tá? Aí, você vai dando essa apertada aqui, ó. Pra ter certeza que colou legal. Agora, nós vamos aqui pro biquinho de pato. Eu vou colocar bem aqui na ponta. Ó. Vou virar. Eu gosto de pegar essa parte aqui, ó. Que tá a união. E deixar aqui no biquinho de pato, tá? E vou fazer isso aqui. Agora, eu pego essa parte aqui. Passo cola quente. Que é onde a mamãe vai tá segurando. E a princesa, né? Pra tá colocando. Agora, eu vou pegar a tesoura. E vou cortar a manta. A tesoura que eu corto a manta não é a mesma que eu corto fita, não, tá? Nem pode, gente. Então, ó. Finalizando. Agora, eu vou botar a etiquetinha. Vocês encontram o endereço de onde eu compro o meu material. Quem faz as minhas etiquetas, tags, tudo na descrição do vídeo. Então, é só você ir lá e olhar que você vai encontrar. Prontinho. Finalizado. Mais um kit de pompom maravilhoso. Vocês precisam ver a coleção. Tá ficando linda. E eu vou trazer todos os detalhes pra vocês, tá? Muito. A próxima, então, tem uma dica de surtar, gente. Muito diferente. Muito show, tá? Não perca. Fique atentas, tá? Que eu vou estar sempre colocando lá no Instagram. Ou no grupo do Facebook, tá bom? Tô sempre colocando porque o YouTube não notifica. Eu acabo no live notificando. Então, se você ainda não tá no grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição. E também o endereço do meu Instagram, tá? É um prazer ter vocês lá pra tá acompanhando e crescendo junto. E quero deixar hoje uma mensagem pra cada uma de vocês. Algo que eu faço na minha vida. Eu nunca me permito desistir. Porque quando você não supera, quando você não encara um desafio, ele passa a ser o seu limite. E nessa vida, eu não nasci pra ter limite. Eu sei que existem dificuldades. Eu sei que existem momentos que não são favoráveis. Eu sei que existem momentos tristes. Assim como existem momentos bons, de vitória, alegres. Nenhum deles duram pra sempre. Nenhum deles reina muito tempo em nossas vidas. Prolonga muito tempo. Todos eles nos trazem aprendizados. Então, que os momentos difíceis possam pra mostrar o quão forte nós somos. O quão determinada, perseverante. Porque perseverar é exercer a fé, tá? E os momentos alegres são pra mostrar que valeu a pena. O quão somos merecedores? Então, nunca, nunca se permita desistir. Principalmente dos seus sonhos. Dos sonhos que Deus tem na sua vida. Essa mensagem é uma que eu falo sempre pra mim. Eu chego na frente do espelho e eu sempre me lembro isso. Porque é assim que eu permaneço todos os dias, levantando e indo atrás dos meus sonhos. Porque eu lembro, todos os dias, a mim mesmo, o quanto eu tenho um Deus que realiza sonhos. Um beijo. Fiquem com Ele. Fiquem com Deus. Fiquem com a paz, com o renovo, com os sonhos, com a perseverança e com resistir. E até a próxima dica. Fiquem com o renovo.